E aí o torcedor volta novamente nesse grupeiro E eles assumem de novo o poder Normalmente nenhum desses filhos da puta tem coragem de dar cara Tipo assim ó, aqui ó Eu vou ser o presidente, eu vou ser o presidente E quando der merda a torcida se revoltar quando o presidente sou eu Que ela vai se revoltar, não Eles ficam em volta, eles escolhem normalmente um trouxa Porque sempre tem um trouxa Pra ser o presidente, eles estão lá em volta assim, sabe? Tipo mosca na merda assim, eles estão lá em volta Zumbizando em volta da merda ali E escolheram o Cirino lá em sei lá quando, 2009 Escolheram 2007, 2008 Escolheram o Cirino pra ser o trouxa da vez E todo mundo que você conversa fala Não, cara, sério, não fale assim do Cirino O Cirino é um cara de gente boa pra caramba Um cara bem intencionado, bom caráter Mas amiguinho, eu quero que se foda Eu quero que se foda Estamos escolhendo o presidente do nosso clube de futebol Eu não quero que seja Óbvio que o bom caratismo é uma prática muito boa de ser adotado Eu gosto de pessoas que tem um bom caráter Só que eu quero que ele seja um presidente E faça o meu clube vencedor E não quero casar ele com a minha filha Que eu nem tenho filha, caralho Então foda-se se o cara é tão legalzinho, bonzinho Foda-se, eu quero o cara que se preciso for Bata com o pau na mesa e mande tomar no cu Meia dúzia de filha da puta que tá lá em volta E veio o Cirino E o Cirino tava lá todo bobão, fantochão de tudo Enquanto os caras faziam aquela loucura No culto Pereira Faziam aquela, nossa, aquela balbúrdia lá E claro, todos bonitões A festa de centenário Posando para fotos Entrando em campo Felizes da vida Era só sorriso Criaram a porra do plano de sócio Do tal do 38% Imagina, davam 38% Pra uma empresa administrar O plano de sócio do coxa Isso é absurdo Isso é inconcebível Vai ver se algum desses filhos da puta Davam 38% de comissão Nas empresas dele Porque são todos empresários Todos empresários que devem viver Sugando Curitiba E aí continuaram sugando Curitiba Sugaram Curitiba Um monte de mordomias Festas de centenário É só diversão E aí o Curitiba começou a enfrentar novamente Um mais revolto Um mais revolto Com ondas grandes Com ventos E o que eles fizeram? O que esses filhos da puta fizeram? Eles novamente saíram Se tornaram oposição E praticamente venceram a eleição novamente E entrou o Virsa O Virsa Virsa entrou com pompa Entrou com honra E entrou fazendo milagre com o Curitiba Salvando o Curitiba De uma segunda divisão Lá jogando em Joinville Salvou o Curitiba Fez com que o Curitiba fosse tetracampeão Paranaense Duas finais do Copa do Brasil E aí se endividou Porque se endividou mesmo Começou a fazer merda A Virsa é um grande presidente da história do Curitiba De repente começou a fazer merda Talvez por querer montar um time bom Pra jogar em volta do menino Alex O menino de ouro Alex Ele acabou dando passo maior que a perna E aí começou a fazer merda E o que esse grupo fez? O que esse grupo fez? Música